Olá pessoal, estou trabalhando em mais um projeto, esse aqui é o segundo PC do Alberto, o primeiro já está aqui prontinho, que é esse aqui, reparem o cable management bem organizado, tudo direitinho, e aqui a Clara está editando o vídeo para vocês, estou com o ritmo aberto aqui na minha máquina, fazendo uns testes, está pronta, a danadinha está aqui atrás, prontinha. Prontinha, entre aspas, que tem algumas coisas que ainda farei nela, mas ficou muito legal, está muito bonita, e vai ter um vídeo especial dela depois. Essa máquina aqui do Alberto, ela veio para uma geral completa, estava muito suja, inclusive eu vou postar fotos lá no Instagram, no Facebook para vocês, aqui no YouTube, no Comunidades, permite uma foto só, Mas eu vou ver se depois eu acrescento aqui no Stories do YouTube também, tem vários recursos novos aqui no YouTube, então gostaria de pedir para vocês darem uma olhada, que é legal esses recursos aqui também, é uma forma de compartilhar vídeos mais curtos com vocês. Aqui, o fã do processador, com dois fãs, eu coloquei esses dois aqui, porque aqui vai ter dois no teto, que são mais fortes, mais um aqui no fundo, e esse no processador. Esses aqui são fãs mais fortes, tem um fluxo de ar mais forte, e está indo. Aqui, a base desse processador é essa daqui, é esse suporte que vem aqui no meio, vou colocar virado para ficar bonitinho o nome da Shigmatec, Ele vem aqui no meio, para segurar este suporte aqui, ele passa aqui por dentro, e para fixar, só que aparentemente o Alberto perdeu uma dessas arruelinhas aqui, que é para travar, manter o fãs no local, aí eu vou ver se eu coloco essa daqui, que entra aqui também, para poder afixar ele, porque perdeu nessa outra peça, então é complicado, não pode deixar de afixar corretamente, senão pode dar problema, na verdade é virado assim, então vou resolver isso aqui, essa máquina estava muito, mas muito suja, para vocês terem uma ideia, esse aqui é um dos fãs da máquina, olha aí, os fãs eu fiz os testes, até limpei os fãs, estão aqui limpos, só que a rotação deles não está legal, não está gerando o fluxo de ar correto, né, para poder funcionar, então assim, não fica tão eficiente, né, aí eu estou fazendo os testes, vou avaliar e cuidar de tudo direitinho, como o Alberto estava com prioridade na outra máquina, que é de trabalho, essa aqui ficou, né, em segundo plano, eu vou operar depois de amanhã, mas provavelmente, né, eu vou operar na quinta, e provavelmente quinta à noite, ou na sexta-feira, eu já devo estar em casa, e assim, vou ter que fazer repouso, mas o meu trabalho não me prejudica, né, neste caso, a minha máquina, eu tive que terminar ela antes, por causa do peso da máquina, ela e o Cosmos 2, são máquinas muito pesadas, então não dava para poder trabalhar depois da operação, nem enquanto eu estava no repouso, então eu vou ter que, né, tive que cuidar dessas máquinas primeiro, e essas aqui que são mais leves, eu tenho esse carrinho aqui que eu fiz, para poder movimentar, que como vocês sabem, eu gosto de trabalhar com a máquina em pé, muita gente gosta de deitar o gabinete para montar, eu particularmente não gosto, acho, assim, é mais fácil para se trabalhar com ele deitado, mas com ele em pé, a chance de você deixar cair um parafuso na placa, ou coisa assim, é menor, né, porque se cair, cai embaixo, certo? Eu estou com a garganta inflamada, está danado isso também, mas está indo, eu fiz esse videozinho aqui só para mostrar para vocês mais ou menos como está indo, tem mais três máquinas depois dessa, mas, né, estou cuidando de tudo, pretendo trabalhar o fim de semana também, desculpa pessoal, e cuidar de tudo, né, a agenda continua normalmente, não vou atrasar trabalho de ninguém, está tudo em ordem, beleza? Um abração e até o próximo vídeo.